No vídeo de hoje eu vou fazer um unboxing do Zenfone 4 Então roda a vinheta e vamos nessa! Pois é galera, vídeo novo no canal, hoje tem um unboxing especial do Zenfone 4 Mas é óbvio que se você ainda não conhece o canal, já aproveita, acessa Porque tem muito vídeo sobre viagem, tecnologia e muitas outras coisas E é óbvio, não deixa de me seguir por todas as redes sociais Facebook, Twitter e Instagram, segue por tudo lá Que é muito mais fácil e rápido da gente conversar, beleza? Então agora, bora pro vídeo Ontem eu cheguei em casa e olha o tamanho da caixa que eu recebi da ASUS Vem uma caixa dos Correios ainda, ou seja, essa caixa tava dentro de uma caixa muito maior E meu, aqui tá o Zenfone 4, esse celular novo que a ASUS lançou Ai, vamos lá, olha essa caixa galera, olha o tamanho dessa caixa Já na frente a gente já tem o logotipo do We Love Photo Que é o novo slogan da ASUS Essa caixa aqui é só imprensa, então eu acredito que não dê pra vocês comprarem Mas olha o tamanho dessa caixa E olha que legal, quando a gente abre Toca a música Toca a música, velho Olha o tamanho dessa caixa Já de cara a gente tem o encarte Zenfone 4 Vocês estão vendo aqui, ó, Zenfone 4 Aqui a gente já tem o produto, que logo eu mostro pra vocês Vem ainda um cabo USB USB tipo C Vocês estão vendo aí, ó, USB tipo C Aqui também vem Música Chave Brincadeira, ó, aqui vem um carregador ainda padrão americano Aqui não tem mais nada, deixa eu já fechar isso pra parar a música Para a música Não parou a música Aqui a gente tem um fone de ouvido E agora pra tirar ele Deixa eu tirar aqui, eu já volto, eu já volto Uma coisa que eu não tinha falado pra vocês É que aqui também ainda vem mais alguma coisa dentro da caixa Que é como se fosse uma gavetinha Então aqui vem a caixa de venda realmente do produto E a ASUS mandou mais algumas coisinhas aqui E é só isso Nessa gavetinha Então galera, esse é o modelo ZE 554KL Que é o modelo com Snapdragon 660 E 6 GB de RAM Então, ó, essa aqui é a caixinha que vocês recebem Quando compram o aparelho Ele já vem com um case Muito legal Vamos ver esse case aqui Eu vou deixar tudo aqui Aqui é mais manuais Então, aqui eu não vou pegar mais nada Aqui vem a caixinha onde tem carregador, cabo Que no caso, como a minha é uma edição pra imprensa Veio na caixona maior Vamos lá então, ó Primeiro de tudo a gente tem um carregador aqui Que é aquele carregador modo rápido Ou seja, ele carrega o aparelho bem rápido Como eu já falei, USB tipo C Não vou abrir isso aqui agora E aqui está o produto Um Zenfone 4 Olha só ele Que bonito Vocês estão vendo aí, ó Ele tem essa traseira toda espelhada Meio maluca aí, né? Vocês estão vendo aí, ó Ela é muito bonita Como diria o Becker Essa aqui é a famosa traseira de círculos concêntricos Ou seja, todos os círculos Eles apontam para o logo da ASUS Cara, é um aparelho que assim Assim que você segura Principalmente se você já conheceu a ASUS Desde o Zenfone 2, Zenfone 5 Lá atrás Você não acredita que está segurando um aparelho Da mesma marca Ele é muito legal Como eu já falei Processador Snapdragon 660 6 GB de RAM E uma incrível câmera Como vocês estão vendo aqui, ó Deixa eu ver se dá para vocês verem Aqui, ó Uma câmera normal E uma câmera com abertura de 120 graus Muito legal Em breve tem review aqui no canal Sobre o Zenfone Teste de câmera Eu vou transformar ele Em meu aparelho principal Deixa eu só mostrar O que está faltando aqui para vocês Antes que eu me esqueça Então aqui ainda a gente ganha Assim que compra o produto Um case de silicone Então Muito legal isso Sério Eu queria muito que a Apple aprendesse com isso Um case legalzinho Bonitinho Para você colocar E mais importante Traz proteção Na caixinha veio Mais manual Manual Mais um manual Do Zenfone 4 E que manual grande, ó Com várias Dicas para foto Então vamos usar Bem, bem legal O que será que é aqui? Eu vou fuçar Vou fuçar Para ver o que mais tem aqui Eu não entendi ainda O que é isso Mas é a corujinha da Asus Para alguma coisa Eu vou entrar em contato Com a imprensa Para descobrir o que é isso Mas tem umas cordinhas Deve ser para pendurar Eu não entendi Mas é legal Bem, esse aqui então É o vídeo de unboxing Do Zenfone 4 Se você quiser conferir Review, teste de câmera Bateria E muitas outras coisas Você já sabe Entra aqui no canal Youtube.com Barra Grande Bonera E hoje eu fico por aqui Em breve o estúdio Vai estar com mais iluminação Um áudio bem melhor Do que vocês estão ouvindo hoje E é isso aí Eu fico por aqui Grande Bonera Curta a vida Ela é única Valeu, falou E até mais Tchau Tá aí ainda? Então já aproveita Clica nesse vídeo aqui É bem legal O vídeo que eu gravei Lá no México Aqui tem outro vídeo E óbvio Se você ainda não conhece o canal Se inscreve clicando aqui Tchau